Como que a gente tá com esse mapa de domínio do crime organizado no mundo, porque a gente tá falando de México, né? Por que o México acabou virando isso? Porque eles não fabricam lá, né? Ou fabricam lá? Ou é um ponto de chega pra lá e eles distribuem pros Estados Unidos? Cara, isso é muito louco, porque na verdade quem começou a plantar droga lá nos Estados Unidos ou matéria-prima pra isso foi o próprio Estados Unidos, mano. Como assim? A gente contou a história de um cara chamado Pedro Avilés, que é o primeiro traficante famoso do México, que se não todo mundo ia traficar. Desde o Miguel Ángel Félix Galeardo, que foi o maior traficante, até o Dom Neto, o Rafael Caro Quinteiro, que era o rei da erva. Mas eles começaram com o quê? Com maconha mesmo? Não, o nome do cara era Pedro Avilés Cardinals. Na Segunda Guerra Mundial, os caras precisavam plantar a op pra fazer morfina. A morfina era muito usada nos campos de batalha, né? Pro cara suportador, né? Isso, exatamente. E os Estados Unidos encomendou lá no México uma plantação de papoula enorme. Tá. Plantação enorme mesmo. E havia ali uma organização dos Estados Unidos pra exportar-se papoula. Só uma coisa, por que ele decidiu fazer isso no México e não no próprio território? Porque lá seria um local mais... Ideal por causa do clima? Ideal por causa do clima, dos lugares. É um clima muito mais parecido com os países asiáticos, que são grandes plantadores de papoula. Entendi. E seria muito mais fácil pra você fazer o transporte pros Estados Unidos ali na costa pacífica, né? Porque a guerra dos Estados Unidos, primeiro, era no Pacífico, contra o Japão, né? E aí ele entra na Segunda Guerra. Mas era ali, então você tá na costa do Pacífico ali em ralisco e você consegue exportar aquilo. E a hora que termina a Segunda Guerra Mundial, as papoulas ficam lá. E os caras já tem todos os esquemas pra fazer o tráfico. E aí o Pedro Avilés impõe um tráfico de erva. Que aí, nos anos 60 e 70, com o baby boom, vira os hippies e tal. A maconha vira uma parada que a galera consome muito. E os caras começam a enviar. A hora que muda a demanda pra pó, os caras já tem todo o esquema montado. Já tem todo o esquema de distribuição, de tudo. Isso. Mas antes... O próprio Estados Unidos, então, criou o mercado. Você tá entendendo? O criou a produção da parada, velho. E toda a logística. E, Vilela, daí quando vira pra pó a parada, antes, cada traficante de cada região arrumava um jeito de exportar do seu jeito. Tá. Aí chegou o Miguel Ángel Félix Galhardo, que era um policial. Depois ele faz amizade com o governador de Sinaloa e ele monta o que a gente chama de cartel de Guadalajara. O cartel de Guadalajara foi o grande cartel de droga do México. Os caras foram pro estado de Jalisco, eles montaram uma base lá e, ao montar essa base, eles pegaram todos os traficantes menores do país e falaram assim, ó, agora vocês vão conseguir vender e entregar do jeito que vocês quiserem, mas vão me dar uma comissão. Eu garanto pó, eu garanto a qualidade do pó e vocês podem exportar pra onde vocês quiserem. E aí ele criou todo um sistema que aí deixou o tráfico do México uma coisa bilionária de verdade e enfiou muito pó lá dentro. E aí que começa aquela série Narcos, os caras combatendo, o TA vem pra cá. Eu assisti, é aquele começo, o cara ia no avião comercial mesmo com mala, aí começa a fiscalização, os caras começam a tentar fazer outras paradas com um aviãozinho e tal. Isso, cara. Eles começam a entrar com o avião, aí depois eles começam a... O El Chap, que esse cara que eu tô falando pra você é o cara que desenvolve os túneis. Você pega uma cidade fronteirista entre o México e os Estados Unidos e a faz por baixo. É, mano, túneis que eles deixam até estocado as coisas ali e tal. Lógico que rola muito dinheiro pra pagar polícia, pra pagar um monte de coisa, né, cara? Pra pagar político, tudo isso daí. Total. Mas é... Então, mas a gente tem esse foco no México, aqui na América do Sul é o quê? É Bolívia... Peru e Paraguai e Colômbia. Venezuela não. Cara, também tem suas plantações e tal. Mas o forte é Colômbia... Eu falaria Colômbia, Bolívia com pó e Paraguai com maconha. É? É, são fortes, bastante fortes. E no Brasil tem produção aqui ou é só um caminho? Tem, produção de erva no Nordeste, tem em vários lugares, a polícia já fez. Mas eles falam muito sobre a Rota Caipira aqui, né, que é a rota do Estado de São Paulo. A gente tem até um vídeo que falamos sobre isso. Os caras vão de... Ah, os caras usam toda a estrutura do Estado, né, do Estado de São Paulo. Tô falando rodovia... Conexões de rodovia pra tudo quanto é lado, sabe, Vilela? Por exemplo, se você quiser ir hoje pro interior de São Paulo, você pega a bandeira antes aqui, cinco faixas, você cola lá rapidão. Entendi. Certo? Então os caras usam dessa estrutura do Estado pra fazer esse tráfego, entendeu? Então a gente chama de Rota Caipira. Daí o cara faz o quê? Eles vão lá no Paraguai, o pó entra por lá, e aí os caras trazem até o litoral pra Santos, ou os caras levam... Isso eu tô falando em relatório policial, tá? Ou os caras levam, por exemplo, pro Nordeste, pra Fortaleza, onde é exportado por lá e tal. Ou o consumo é aqui dentro mesmo. Tem outra rota também, que é a Rota Solimões e Rio Negro, que os caras chamam que é a Rota pela Amazônia. Mas dizem que perde muito pó por lá. Entendi. O Roberto Saviano fala pra gente que um quilo de pó sai por mil dólares da Bolívia e chega na Europa a 50 mil dólares. O quê? É. Mano, olha isso, essa fita, a gente tá perdendo tempo aqui. É, eu acho que eu tô no emprego errado. A gente tá no AdSense do YouTube e os caras com esse... De mil vai pra 50 mil, cara. 50 mil dólares lá, mano. É por isso que, cara, a grana é muito alta de... É muito lucrativo, né, cara? É muito lucrativo. Mas se você conseguir um esquema pra fazer... E o... Só que o risco é grande também, né? Os caras devem perder muito produto, né? Nesse caminho aí. Cara, eu digo que o imposto da droga, do transporte da droga, é sangue. Como assim? Ah, mano. Você, no meio do caminho, você vai tendo que usar armas, você vai tendo que pagar gente, você vai tendo que tirar a vida dos outros. Mas pra eles são esses caras dispensáveis, né? Os caras de grana mesmo não morrem. Eles deixam uma galera miserável que vai morrendo, não é? Cara, tem cara que faz o quê? Tem cara que é ricaço, por exemplo. Por causa da droga, você tá falando? Não, nem por causa disso. Nem por causa disso. O cara pega assim, ó, você não quer investir pra trazer tanto pra cá? Ah, o cara pega, dá o dinheiro, investe, o cara faz a carga. Não, como assim? O cara é milionário, tá? Ele tem grana pra caramba, o que que... Vamos supor, o Vilela é milionário, supostamente, tá? É isso aí, então, me coloca nessa daí, não! Vamos colocar o Paquito, é milionário, eu prefiro o bigode aí, vai. Veja só, pô, Paquito, mano. Ele tem um cara, né, de chefe de traficante e tal. Mexicano, mano. Mexicano, olha só. Acho que mais máfia, máfia sérvia, talvez. Pode crer, cara, mó cara de máfia sérvia. Total, cara. Eu gostei, velho. Aqueles caras magrelos que os caras cagam de medo, né? É, os caras tem grana. Esse cara é o cara mais frio que tem, tá? Vou supor que o Paquito tem dinheiro pra caramba, velho. Ele quer fazer um investimento. De repente, ele entra com traficante, o traficante chega e fala assim pra ele. Ô, mano, dá 100 mil aí pra fazer um corre lá, e a gente vai trazer pra você, a hora que a gente terminar esse corre, 600 mil. Ele não vai pegar droga, ele só vai pegar o lucro da parada. Tem dinheiro pra fazer o corre e você vai receber uma parte, entendeu? Sério? Tem uns caras que investem, tipo, ele não se suja, ele dá o dinheiro e... Não se suja se a polícia não chingar nele, né, mano? Ah, tem essa também. Porque também tem essa fita, né? O dinheiro sai dele. Porque assim, como é que a gente... Tem essa parada? Tem. Como é que a gente sabe que tá virando um cartel, um grupo criminoso, mano? Os caras começam a lavar dinheiro. Aí, pra lavar dinheiro, o que eles fazem? Ah, por exemplo, monta uma loja. Uma loja de... Lá no Breaking Bad é o Lava Rápido. O Lava Rápido, tá ligado? Uma pizzaria, monta um esquema de criptomoedas, né? E aí dá um lucro absurdo vendendo pouquíssima pizza, né? Pô, veja bem, cara, criptomoedas. Monta um podcast, né? Podcast. Porra, puta lavagem de dinheiro, boa o podcast aí, cara. É ser boa, velho. É ser boa, dá pra fazer uma história boa, né? Dá, velho. O cara paga aqui, conversa com todo mundo e, tipo, é só uma fachada, cara. Olha que doido. É, o muito louco é assim, por exemplo, cara. Você vai falar, por exemplo, criptomoedas. Ninguém entende direito como é que funciona esse bagulho, entendeu? Você pode falar que o negócio rendeu pra caralho e não rendeu, né? Você entendeu? Pode crer. Os caras começam a perceber que o bagulho tá virando uma máfia, um cartel, um bagulho maior, né? Porque uma facção criminosa, uma organização criminosa, ela é menor. Mas o cartel, a máfia, eles já tem... Quando chama de cartel, é o quê? Pra chegar no nível de cartel, é quando tem o que envolvido. Ó, é que os caras chamam isso de cartel no México, porque é os caras que dominam grandes quantidades e grandes espaços geográficos de comércio de entorpecentes. Mas, se a gente pudesse falar sobre cartel e máfia, a diferença é a denominação. Ah, tá. Porque o cartel e a máfia, eles são tão grandes que os tentáculos dos caras já estão no Estado, já estão em lavagem de dinheiro, muita coisa tá sendo legalizada, entendeu? Porque, assim, uma coisa é você prender um caminhão com o cara transportando barato, o cara vai pegar um tráfico ali de 20 anos e tal, beleza. 16 anos e tal. Mas outra coisa é você ter todo um esquema acontecendo e o cara lavando dinheiro, mano. Porque daí fica mais difícil de pegar. Os caras chamam de following the money, né? É. Siga o dinheiro. Então, teve uns traficantes aí que já foram pegos, grandes, chefões aqui, que não deixa da inveja em traficante grande de lá de fora, que os caras mexiam com lavagem de dinheiro, assim. Muitas das coisas dos caras eram legalizadas. A polícia federal teve um trabalho violentíssimo pra poder achar os caras. O Cabeça Branca, por exemplo, que é o Luiz Carlos da Rocha, os caras ficaram mais de 20 anos atrás dele, mano. Nossa. É. Até um cara legal pra trazer aqui é o Alan de Abreu, viu, mano? Ele é o quê? Mano, ele é um repórter muito corajoso, que tem dois livros. Um chamado A Rota Caipira e o outro chamado A Caçada ou Cabeça Branca. Vamos aí. Pô, esse cara é bom, mano. Ele nutriu muita gente de conhecimento, assim, de coisas e tal, entendeu, mano? Mas, enfim, né, Vilela? Essa é a parada do negócio que um playboy vai cheirar lá no Rio de Janeiro. Esse é o final da parada.